A participação dos parlamentares brasileiros na COP24 teve início neste domingo com uma reunião da União Interparlamentar, entidade que integra congressistas de todo o mundo. O diálogo entre políticos é importante para estabelecer uma estratégia internacional que viabilize a fase final de implementação do Acordo de Paris. Os parlamentares brasileiros estão especialmente interessados em temas como a restauração florestal na Mata Atlântica, pagamentos por redução de emissões, financiamentos privados e públicos para implementar o Acordo de Paris, coalizão pelas nações com florestas tropicais e legislações sobre mudança do clima e governança florestal.